percebam que o Breno é o maior interessado em apurar esses fatos para que se possa chegar ao verdadeiro autor desse fato e possa, portanto, consequentemente, demonstrar a sua inocência. Então a defesa espera que realmente essas diligências sejam realizadas, que essas testemunhas sejam ouvidas, que seja feita a confrontação da versão do Breno, dessas testemunhas, das pessoas que o apontam como envolvido no fato, para que possa definitivamente se chegar à conclusão que não há participação nenhuma de Breno nesses fatos que estão sendo investigados. Relacionamento de prisão, o senhor pediu hoje? É, foi impetrado um habeas corpus ontem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador relator entendeu por bem aguardar as informações que devem ser prestadas pelo juiz de direito. Esse pedido de informações, segundo consta, o desembargador fixou dois dias para que o juiz de direito prestasse as informações. Então a gente acredita que na semana que vem a gente pode ter um julgamento desse habeas corpus a respeito de um pedido de liberação do mesmo. A quebra do sigilo telefônico do Breno já foi entregue na delegacia de polícia? Isso. Isso é importante ressaltar porque o Breno se antecipou, a defesa se antecipou e levou ao delegado de polícia o detalhamento de todas as ligações feitas pelo Breno no dia 11 de agosto e no dia 12 de agosto. E esse detalhamento vai permitir que a autoridade policial confirme que realmente a versão que o Breno apresenta ela é verdadeira. Ou seja, a defesa está demonstrando cabalmente através de prova documental de que a versão que é apresentada ou apresentada pela autoridade policial é uma versão que não tem absolutamente nenhuma consistência no processo. Até porque é importante que se diga que as pessoas que apontam o Breno como envolvido no par prestaram um primeiro depoimento. E no primeiro depoimento que essas pessoas prestaram elas não indicaram participação sequer citaram o nome do Breno e depois, de forma surpreendente essas pessoas prestando um segundo depoimento passam a apontar Breno como envolvido nesses fatos. É verdade que uma das pessoas dos presos acusados do movimento no caso teria supostamente sido espancada teria até um laudo do IML comprovando que teria sido agredido talvez atendendo a delegacia? É, é uma informação que eu não tenho como confirmar até onde a gente tem conhecimento um dos indivíduos que se encontram presos foi submetido a um auto de corpo de delito e esse auto de corpo de delito deu positivo que indica, portanto, que de fato houve uma lesão. Eu não posso, evidentemente, afirmar a natureza, quem foi o responsável e quando isso acontecer. Agora é fato que realmente o auto de corpo de delito indica a existência de uma lesão. Pode-se fazer novamente um pedido ao delegado para ouvir esses minutos? Sim, a defesa está exatamente...